Enquanto o Lula prepara uma outra pergunta, eu quero aqui chamar pra vocês a fila de Madureira. A gente percorreu a Zona Norte também e não adianta, seja qualquer lugar, as longas filas e a falta de informação e o desespero do povo é o mesmo. Povo pobre, desesperado. Essa é a característica em tudo quanto é lugar. Veja. Mais um dia de filas na Caixa Econômica Federal pra quem tem que receber o benefício oferecido pelo governo federal ou resolver alguma pendência no site, no aplicativo. A gente tá aqui em Madureira, na Zona Norte do Rio. Jaime Costa, por favor, mostra a fila pra mim. Hoje ela não dobra a esquina, não. Ela vira o quarteirão. A gente andou por essa fila pra observar as pessoas que estão esperando o atendimento. Alguns cadeirantes, idosos, muitos idosos. Alguns sozinhos, outros que precisavam de ajuda e estavam acompanhados. Pessoas do grupo de risco esperando o atendimento. A maioria usava máscara, mas havia quem se arriscava sem a proteção. Acho que todo mundo tem medo, porque eu tô muito aflito. Por isso que eu tô assim preparado, com luva. Proteção a mim, aos meus netos, aos meus filhos em casa. A gente tem medo, né? Agora são nove e meia da manhã. A gente chegou aqui há mais ou menos uma hora e meia. E agora a Caixa Econômica Federal tirou algumas pessoas da fila, pessoas que têm direito à prioridade e estão fazendo uma fila preferencial lá na frente. Hoje eu cheguei já era o quê? Seis e pouca da manhã. Tô aqui até agora. Depois que vocês chegaram, o que botaram? Tão tirando os preferenciais da fila. Eu acho isso desumano com a gente mesmo. E olha essa história. A sogra da irmã desse rapaz morreu antes de receber o benefício. A gente recebeu a ligação da UPA, onde ela deu entrada na terça-feira, que ela tinha se internado com apneumonia. Só que ela tava bem. Mas aí ela perdeu, suspenderam a aposentadoria dela, suspenderam a aposentadoria do esposo dela. E quando foi ontem, ligaram pra gente dizendo que ela tinha falecido. Era cinco horas da tarde isso. Morreu sem aposentadoria e sem o benefício da Caixa. Finalmente nós chegamos ao final da fila, aqui na frente da agência da Caixa, em Madureira. São dez horas da manhã, mas o que a gente pode perceber é que aquela distância mínima, que todos os órgãos de saúde têm falado e têm recomendado, essa distância não é seguida. Repara, olha a proximidade que as pessoas estão aqui na porta da Caixa. Vim pra pegar os filhos pra quê? Pra botar uma comida de casa que meu pai jogou uma aposentadoria, eu não tenho minha mãe, eu luto com dificuldade. Sabe desde que hora que eu tô em pé na rua? Desde quatro e meia da manhã.